O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem, eu vou resaltar com roxo o duodeno, já para entender por que é talvez a parte mais crítica do aparato digestivo. Então, o duodeno começa neste ponto que se chama píloro. E o ouro, de aí, faz uma curva assim e sube de novo assim. E volta a ser uma curva. Estou resaltando com roxo. Então, já. Então, como eu disse, o alimento no estômago, se mexava com o jugo gástrico formando o humo. E aí vai passar ao duodeno, já. E aqui, no duodeno, se vai mezclar com o que é o jugo pancreático e o que é a bilis. Então, vamos falar primeiro do jugo... Não, primeiro falaremos da bilis para que não seja muito confuso. Já. Então, a bilis se vai produzir no hígado. O vamos resaltar com verde para que vean como se conecta. Já. Vamos à anatomia, pero para entenderlo um pouquinho. Aqui, fíjense, o mesmo dibujo nos han puesto com verde, salindo do hígado, os condutos biliares. Já. Então, eu simplesmente vou repasar para que seja mais notorio. Não, é o que é os condutos biliares salindo do hígado, que são dois, o conduto hepático direito e esquerdo. Já. E a bilis vai baixar por um conduto que passa por detrás do duodeno, que se chama colédoco. Depois, se mete em meio do pâncreas, já. E termina cá, nesta parte do duodeno. Aí. Aí descarga seu conteúdo. Já. Vou fazer mais grueso do que ve a imagem para que vocês possam ver. Já. Então, aí chega a essa partecita. A ver. Incluso, les pondré uma flechita com negro. Que vean onde é o ponto. Aí. Já. Aí. Essa linha verde que he dibujado. É onde chega o colédoco. Já. Mas, normalmente, neste ponto está cerrado. Já. Está cerrado o colédoco. E, por tanto, a bilis não está saindo todo o tempo. Já. 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 se volta e entra em este saco que temos debaixo do hígado, que seria a vesícula biliar. Então, a bilis se junta aqui dentro da vesícula biliar. E aí se vai armazenando. A bilis se fabrica 24 horas do dia. Ou seja, não deixamos de fabricar bilis nem um minuto. Todo o tempo estamos fabricando bilis. E, ao contrário, o que a gente pensa, nada tem que ver a bilis com que nós reneguemos ou nos reneguemos, por se acaso. Simplesmente a gente fala isso, mas nada tem que ver. Já nós fabricamos bilis as 24 horas do dia, na mesma cadeia. E essa bilis se junta na vesícula biliar. Que é o que faz a bilis? A bilis em si é um detergente. Já, o que faz é poder misturar as grasas com água. Já, nós dizemos agentes emocionantes a estas substâncias. Já, vocês já me ouviram falar da frase que diz que o água e o aceite não se juntam. Já, um bioquímico te vai dizer que o água e o aceite se junta, só que tem que saber como, já. Já, pois, sucede isso. Se vocês ainda não se experimentaram, sabem que o água e o aceite não se mistura por mais que o batem. Se pode cansar de batir e não se mistura. Mas, se você põe uma gotinha de um agente emocionante, que há muitas substâncias, não somente os detergentes, mas os detergentes fazem isso. Se você põe um churrito de qualquer detergente que tenha em casa, aceite, lavaplatos, ou uma mistura de água com o aceite, e o batem, vão ver que o aceite se mistura com o água. Essa mistura de aceite com o água se conhece como a emulsão. E as substâncias que fazem isso, os detergentes que eu disse, se chamam agentes emocionantes. Então, a bilis, sua função, e é a verdade, é a principal função da bilis, é atuar como um agente emocionante. Permitir que a grasa que eu mencionava, que se estava juntando aqui arriba, se acuerda, eu disse que isso passa como uma olla, quando está separando o aceite e a manteca aí arriba, isso se junta aí, e para poder aprovechar essas grasas, não tem que estar assim juntas, porque senão, não pudéssemos digerir elas, e se saldriam. Então, para poder aprovechar e digerir elas, se tem que emulsionar, significa mesclarse com água. Por tanto, essas grasas e mantecas que estão aqui, no estômago, já vão, vamos a dibujá-lo por amarillo, que estão aqui, passam, assim, do de novo, aqui, e aí se começam a mezclar com a bilis. E a bilis, então, vai misturando esses aceitos com o água, para que assim, se possa digerir. Então, se forma uma emulsão, já, de grasas com água. Essa é a principal função da bilis, já, fazer essa emulsão. Também tem outras funções, porque, por se acaso, também é uma forma de botar substâncias que tem o corpo, já que podemos, de esta maneira, excretar uma substância chamada bilisrubina, que é uma substância de desecho metabólico da hemoglobina. E para botarla, a botamos por a bilis. E é a que lhe dá, justamente, esse color a bilis, de color verdoso, é o color de las bilisrubinas. E aqui vamos botar lá. E também, essas são as que, ao ser processadas por baterias no intestino, se transformam em outra substância, chamada coproverdina, já, que é a que lhe dá o color a as heces. Já, coproverdina, a que lhe dá esse color marrom característico a as heces. Bem, então, isso, está olhando. Outra função que tem a bilis é que também contiene bicarbonato. Já, este bicarbonato ajudaria a neutralizar o ácido clorídico. Não se esqueça que o estômago se mexeu com ácido e isso está acontecendo para cá. Já, então, se precisa neutralizar esse ácido porque as outras substâncias não podem trabalhar em medios ácidos. Necesitam reduzir, perdão, aumentar. o pH já, um meio um pouco mais alcalino. Então, para isso, a bilis mistura também bicarbonato e assim neutraliza um pouco a acidez do ácido clorídico. Já, isso seria o que passa quando esse quimo se mexe com a bilis. Já sabem que isso vira de língua. Já? Bem, mas também em este ponto descarga de conteúdo do pâncreas. A ver, vamos a dibujar com celeste. Já, o pâncreas que o ve, que é este órgano, que eu vou saber, vou dibujar, é este que ven, que está cá atrás, porque está detrás do estômago, esse de aí, já, esse é o pâncreas. Já, do pâncreas vão sair uns condutos que se chamam condutos plantéticos, que seria este que ven cá, que termina aqui, junto com o do hígado, já, e outro que termina um pouco mais arrebita. Já, são dois condutos que terminam em dois pontos no duodeno. Já, então, aqui, estes condutos liberam seu conteúdo. Que é o conteúdo do pâncreas e o jugo pancreático. Já, o jugo pancreático, ao mesclarse com o o quimio, já, começa o verdadeiro processo digestivo. Já, o que vai haver no pâncreas são enzimas, que são proteínas nossas, que nós temos processado, já, vamos a ponerlas aqui, entre elas temos a lo que é a milasa, está prendendo a pizarra, a milasa, que é parecida a a que les hablé de la saliva, por lo tanto, também atua sobre os almidones liberando moléculas de glucosa. já, então, fazia esse trabalho a milasa, é uma proteína que se encontra na pâncreas. Também temos uma proteína chamada lipasa. a milasa, a milasa atua sobre os lípidos, que são as grasas, as mantecas, os aceites, já, liberando ácidos grasos, já, que são as moléculas básicas de os lípidos, já, os ácidos grasos, já, que são igual que as proteínas, os aminoácidos para os lípidos são os ácidos grasos, já, se vão liberando aí, já, e também temos proteínas que são a tripsina e a quimotrepsina, já, tripsina e quimotrepsina, estas enzimas, proteínas no esas, atúan sobre as proteínas liberando aminoácidos, o mesmo que pasaba no estómago, pero no estómago era a tripsina e a tripsina, no ve? Agora están vendo aqui en el jugo pancreático viene a tripsina e a quimotrepsina que também fazem o trabalho, solamente que estas para poder trabalhar necessitam um meio alcalino, as outras necessitam um meio ácido, então, completam o trabalho das estomacais para ir liberando aminoácidos, que já são as moléculas que se vão absorver, já, também aqui há outras moléculas que seriam as nucleasas, já, que são também proteínas nossas, que o que fazem as nucleasas é atuar sobre o que é o ADN e o ARN atuar sobre essas liberando seus componentes que são o primeiro os nucleótidos e depois estes nucleótidos serão absorvidos ou serão degradados. Então, estas são as três principais enzimas que trabalham já no 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 pancântico. Então, como estão vendo, o duodeno se mexe primeiro com a bilis e depois com o o pancântico e tudo aí vai formando uma massa onde todas essas moléculas vão trabalhando. Conforme, por tanto, vai passando o duodeno, já se vão liberando moléculas que são básicas para a absorção, como o que é a glucosa, que já, é assim, se pode absorver os ácidos grasos que se podem também absorber os aminoácidos e os nucleotidos. Então, o objetivo do aparato digestivo é chegar até este ponto, fazer que esse troço de carne que você se mete na boca se vá desarmando em esses componentes, em suas glucosas que estão, em seus aminoácidos, em seus ácidos grasos e em seus nucleotidos. De tal maneira que essas moléculas, como são mais pequenas, já mais adelante, como sabem, podem ser absorvidas por os mecanismos de transporte que temos visto quando falamos da célula, já, as difusões e isso, para que podem já ser absorvidos na célula. Então, como estão vendo, o principal trabalho ocorre no endurre. Já? Bem, alguma pergunta até cá? Alguém que se tenha perdido ou algo? Preguntas? Sobre a bilis, sobre o pâncreas? Bem, tomando as perguntas. Bem, então, isso seria a primeira porção do aparato, do intestino, o que seria o duodeno. Já? Bem, a seguinte porção do apatrio testigo, depois do duodeno, seria do dia 1. Doctor, uma pergunta. Dime, Damaris, ou quem está perguntando? Eu, Juana. Dime, Juana. Doctor, depois de isto o vai subir, por exemplo, eu copiei uma parte da ayer da pizarrita que você tinha, como hoje não a mostrou, depois o vai subir? Sim, é a mesma. Sim, a explicação está bem, só que para voltar a retomar uma leitura depois do examen, este... Sim, a subo, não se preocupe. Por favor, doctor. Sim, normalmente eu uso na pizarra no aula, mas agora como há facilidade de poder, aproveito os dibujitos. Mas está na pizarra e a subo, não se preocupe. Já, doctor, obrigado. Bem, Damaris, está levantando a mão. Doctor, eu tenho uma pergunta. Pregunta não mais. Este, por que depois de que, bueno, depois de que um bebe, ou seja, toma alcohol, este, ao outro dia, está com a resaca, certo? E, este, vota esa bilis. Já. Bom, em primeiro lugar, é um erro. Não votamos a bilis. Já. O que votamos é o ácido prolírico, o estômago. Han visto que a bilis se descarga aqui, no duodeno, nesta parte. O alimento, ou o que está procesándose aí, como a bilis, não pode voltar para o estômago, e, por tanto, não pode voltar para fora. Já. O que votamos aí, não é bilis. Já. O que votamos, en um vômito, vem do estômago, de cá somente. E, o estômago tem ácido clorídico. O que o ácido clorídico, o color é um amarillo verde clarito. Já. 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 A gente suele confundir con a bilis. Además, que tiene un sabor amargo, ligeramente picante. Então, por isso se confundir. Mas não é bilis, já. É do estômago. Já. O que acontece é que quando um vomita, no princípio, pois vomita o alimento, né? Mas quando o estômago está vazio, ou seja, já não há alimento, aqui no estômago há um moco, o vamos pôr-se para protegerse o mesmo ácido, e também está o ácido aí. Principalmente se tem havido situações de estresse nas quais temos produzido mais jugo gástrico, porque, por si acaso, quando estamos estresados, produzimos mais jugo gástrico. Então, isso é o que sai. Quando vomitamos, o estômago está vazio, vamos adotar um líquido amarilhento verdoso, mas é o jugo gástrico, não é nabilis. Agora, por que vomitamos depois de beber, ou por beber, por dois motivos. Uno, quando um bebe, perde o controle de quanto te estás metendo no estômago, e o estômago, pois tem seu limite. Então, o vas a llenar, e obviamente todo está lleno aí, e como não vai avançar, porque tem sua própria velocidade de avance, o que vas a fazer é botar. Isso é um. E dois, o alcohol é irritante, a mucosa. Então, o irrita. E como mecanismo de defesa, vai tratar de botar. E pior, ao dia seguinte, onde há quedado bastante lastimado. Isso é um dos motivos por que vomitamos. Mas também tem que ver com um problema a nível cerebral. Sucede que o alcohol bloquea uma hormona que nós produzimos, que é a ADH, que é a hormona anti-hidrítica. É uma hormona que produzimos no cérebro em hipófise, uma glândula que está debaixo do cérebro. Quando esta hormona se bloquea, começamos a orinar mais do normal. Por isso, quando um toma bebidas alcohólicas, orina bastante. O problema é que nos desidratamos é que o centro que controla o vómito se encontra no sistema nervioso central, no vulgo raquídeo, para ser preciso. Então, está irritado porque as células estão desidratadas e é o que gera o vómito. Vai saber que em enfermidades onde há daño cerebral também há um vómito muito característico. Então, se deve a isso. E esse mesmo processo de desidratação que desea o cérebro é também o que produce os dolores de cabeça típicos da resaca. Então, isso é o que é o que faz o alcohol e por isso a resaca. Já, dependerá muito de quanto alcohol tomaste e de como te hidrataste, não? Porque também se você está bem hidratado, obviamente, se consumes alcohol, a desidratação não te afetará talvez bastante. Por isso, vai haver que alguns desagarram mais forte a resaca, outros não. E isso depende de que estado estabas tu. E por isso, a melhor solução também para a resaca é consumir coisas líquidas, bastante líquido e as sopitas famosas que ajudam a aliviar um pouco essa acidez do estômago para aliviar esse malestar estomacal e o líquido ajuda a hidratar-te para também aliviar o problema que estás tendo a nível cerebral. Bem, a ver, por que a vesícula se hincha? Bom, normalmente a vesícula não deve inchar-se, já? Se se hincha é porque há uma patologia. Que patologia? A mais comum são os famosos cálculos biliares. A mais comum. Esos cálculos biliares ou pedras que eles chamam, se formam normalmente aqui dentro da vesícula. Já, vai jogar com azul, mas as pedidas são verdes. Aqui dentro da vesícula se formam já as vesículas. Por que? É uma substância espesa, já, normalmente, a biliares, se estamos muito desidratados, se concentra mais e isso pode generar que comece a formar um cálculo. Mas também deve ver a infeções. Há bacterias que se há visto que podem subir do intestino por todo o trayecto que lhes mostrei, chegar a vesícula e gerar a produção de cálculos. Também em pessoas que têm problemas metabólicos do colesterol, já que acontece que o lugar também por onde eliminamos o colesterol é através da bilis. Já, então, se temos muito colesterol se vai acumular e isso também pode gerar cálculos. Esos cálculos podem estar aí na vesícula sem molestar de repente nunca. É mais, há pessoas que nem se enteram que tinham um cálculo abecido. O problema tem que ver com o tamanho do cálculo. Quando o cálculo é mais pequeno, ou quando é muito grande geralmente não molesta. Podemos ler assim. O problema é que quando é muito pequeno se pode meter em esses condutos que temos visto que é por onde se move a bilis e se pode obstruir em qualquer parte. O mais comum é que se obstruie aqui no ponto onde sai da vesícula. Aí. O mais comum. Então, se obstruie aí não entra bilis a vesícula mas não não sai. E o dolor aí, por exemplo, é porque a vesícula trata de botar o cálculo. Aí, por exemplo, a vesícula não se encharia. Mas, se esse cálculo logra passar esse ponto e cai aqui no coledo, vai caer até o ponto onde se conecta com o duodeno que eu lhes disse. Em esse ponto de aí. E aí se pode trancar não deixando que o cálculo passe ao duodeno. Então, tampouco deixa que a bilis que estava baixando passe. O hígado segue fabricando bilis sem parar como lhes disse. Então, a vesícula em esse caso obviamente aí se vai enchar porque é onde se acumula a bilis. Obviamente aí suele doler e temos a veces que operar. Se temos suerte somente trae problema com a vesícula mas também pode como se conecta aí mesmo o conduto do pâncreas pode também obstruir a salida do líquido pancreático e então também podemos tener pancreatitis. Bem, é a coisa mais comum cálculos mas também podemos ter problemas de tumores por exemplo aqui no ponto de salida e esses tumores podem ser de pâncreas do duodeno já van a producir o mesmo problema. Quando nós temos uma vesícula hinchada o primeiro que tem que descartar é que não haja tumores nessa zona do duodeno porque seria o mais grave e o mais podemos dizer bom seria que seja uma infecção já que às vezes as infecciones também podem afetar esse conduto e obviamente fazer esse cierre já mas nesse caso com antibióticos se resuelve o problema podemos dizer o mais fácil de tratar já essas seriam causas porque se hincha a vesícula alguma outra pergunta? suas perguntas se tornou bem ou faltou algo em sua resposta? bom então então falamos do duodeno já a seguinte parte do intestino do gado seria o de eeuno já já eu vou dibujar porque obviamente é uma enredadera do intestino mas por menos onde empieza acuérdense que do duodeno dizia que terminaba nesta curvita já então a partir de aqui seria eeuno e aqui toda esta enredadera é eeuno já bem nesta porción de eeuno vai seguir o processo de mezcla de o que hemos visto que até ahorita se han mesclado se dan cuenta esses alimentos desde a boca se han mesclado com muitas coisas com a saliva com o jugo gástrico estão vendo aqui com a bilis com o jugo pancreático então sigue mesclándose é mais esta parte do intestino faz mais intensamente esse movimento que eu disse que se chama peristaltismo que faz que o movimento avance adelante retorce é para seguir mesclando e mesclando e mesclando mentre se vai mesclando as substâncias que hemos mencionado vão fazendo sua acção e se vai liberando cada vez mais quantidade de as moléculas básicas que hemos hablado que são glucosa aminoácidos ácidos grasos principalmente então vão liberando esta parte o jejum então é onde se dá continuidade ao processo químico que começou nas anteriores porciones já pero aqui ainda libera uma substância mais que libera o jejum suas células de jejum liberam essa mezcla de alimentos que se chama químico que seria uma enzima chamada disacaridasa disacaridasa já começa a absorção de moléculas mas a que se absorbe primeiro e com maior velocidade no duodeno seria a glucosa já a glucosa se vai absorber por mecanismos de difusión facilitada se acuerdan ustedes quando falamos da célula então vamos a fazer aqui um tubo supongamos que esse tubo é nosso intestino já desta parte que estamos falando já aqui dentro se está liberando grandes cantidades de as moléculas que hemos mencionado entre elas não se olvida a glucosa então aqui na massa de os alimentos que estão procesando está quedando grandes cantidades de glucosa vamos a ponerle grunomas já grandes cantidades de esses restos que estamos procesando já o que são nossas células e a sangria já a glucosa se bem está em buenas cantidades pero está em menor cantidad de lo que há aqui no intestino vamos a dibujar aqui outro tubo pero este tubo vai ser um vaso sanguíneo vamos ler que é uma vena que está pasando por aí nossa sangria então também tem glucosa mas não se esque que tem pequena quantidade comparado com o intestino então aqui a glucosa vamos ler assim minúscula se pulso bom a ver que me pulso já tá glucosa vamos a poner assim já aí mas está em menor quantidade que intestino se acuerda da regla de difusión que é que o que é o movimento de maior concentración hacia menor concentración por lo tanto esa glucosa vai a empezar a moverse sola desde la luz del intestino hacia la sangre por mecanismo de difusión facilitada que se acuerda del mecanismo que usaban las células para mover la glucosa entonces de esa manera la glucosa empieza a pasar a la sangre ya eso pasa en esta parte en el ayuno ya en el ayuno prácticamente se absorbe casi toda la glucosa lo que son las otras moléculas muy poco ya luego de ahí pasamos a la siguiente porción que es el híleo ya en el híleo ya termina podemos decir el proceso digestivo o sea las enzimas que hemos hablado que estaban trabajando ya están terminando o ya han terminado de hacer su trabajo porque también ya han procesado todo por lo tanto en lo que es el híleo ya termina ese proceso químico y solamente se dedica a absorción se termina de absorber toda la glucosa que no se pudo absorber en la otra porción pero en esta porción se absorben por el mismo mecanismo que les expliqué aquí de la glucosa los aminoácidos y algunos minerales pero en pequeña cantidad ya y los ácidos grasos también empiezan un proceso de absorción de la misma manera en esta en esta porción que sería el híleo ya el mismo mecanismo de absorción ya de tal manera que cuando toda esa masa termina de pasar por lo que es el híleo ya se ha absorbido todas las moléculas que han quedado libres pequeñas de repente algunas moléculas no han podido ser procesadas y han quedado ahí sobrantes pero más adelante ya no se absorberá o sea la absorción es hasta acá hasta híleo ¿ya? una vez que ese bolo perdón que ese quimo pasa del híleo hacia lo que es el intestino hueso que esto que vemos acá sería el híleo que es la última parte del intestino delgado ¿ya? que es donde termina lo que acabamos de hablar empieza lo que aquí en el dibujo está con verde que es el intestino grueso ¿ya? cuando esto entra acá en el intestino grueso empieza la formación de las heces ¿ya? ese quimo perdón se va transformando en heces ¿ya? ahí se va mezclando las heces principalmente se forman ¿ya? por un proceso de concentración de los sólidos para eso lo que hace el intestino grueso es empezar a bombear moléculas de minerales por transporte activo por las bombas bombea lo que es sodio potasio cloro magnesio hierro calcio todas esas moléculas por bombas como cuando vimos transporte de la membrana por mecanismo de transporte mueve estas moléculas desde las heces hacia la sangre al hacer esto el agua no se olviden que le gusta moverse tras estas moléculas por osmosis empieza a moverse desde las heces hacia la sangre por lo tanto las heces se van a ir espesando y la consistencia de las heces dependerá de la velocidad que tarden en pasar por todo el intestino grueso ya si por acá las heces pasan muy rápido las heces saldrán líquidas por eso la diarrea es líquida porque está pasando muy rápido si pasa muy lento ya se absorberá tanta agua que las heces se volverán duras el famoso abstenimiento ya entonces lo que determina la consistencia de las heces es la velocidad que tarden en pasar por todo el intestino por eso que su función no se olvide es chupar agua y absorber el agua que necesitamos y recuperar el agua que hemos invertido porque ustedes han invertido agua en todo este proceso desde la saliva la saliva tiene agua el jugástico tiene agua la bilis tiene agua el jugo panclético tiene agua la mucosa en el intestino tiene agua entonces como estamos invirtiendo agua tenemos que recuperar y eso es lo que hace el intestino grueso ya por eso si las heces pasan muy rápido en las diarreas nos deshidratamos porque no recuperamos lo que estamos invirtiendo en todo ese proceso ya bien y entonces podemos decir que ya acaba el proceso digestivo una vez que las heces se empiezan a formar se acumulan aquí en el recto cuando alcanzan cierta cantidad el recto al estirarse se estimula y eso hace que empiecen a contraerse y eso hace que vamos a despecar al baño ya bien todo eso es el proceso digestivo alguna pregunta preguntas bien yo creo que han entendido porque como no hay preguntas son el día que están más callados bueno entonces hasta ahí quedaremos con el aparato digestivo ya el día de mañana vamos a avanzar aparato urinario ya ese es un poquito más complejo así que repasen un poquito el tema de la célula y váyanse a lo que es la membrana los mecanismos de transporte que como ven hemos visto hoy día vean lo que son difusión libre osmos y todo eso no para que lo entiendan porque mañana les voy a hablar de como se forma la orina y para eso necesitamos conocer mucho mejor estos fenómenos ya como ocurre estos fenómenos ok bien entonces la pizarra ahorita se la subo ya doctor gracias ahí si este gráfico también lo descargo y se los pongo ahí también en la plataforma si está muy bonito usarlo para estudiar listo bien hago una preguntita antes que vamos cerrando doctor este yo tengo una pregunta aquí por ejemplo el apéndice no es que dicen que es una una glándula no es un un órgano cuando se inflama se revienta ¿no ve? si es una glándula tan pequeña y por qué causa la muerte doctor ya en primer lugar no es una glándula es un resto del intestino cuando se estaba formando algo así como tu ombligo quedó como una cicatriz de lo que está igual es el apéndice el intestino cuando se estaba formando cuando se estaba entre el útero tiene un proceso y eso queda como un residuo si tú quieres de ese proceso o sea por eso no tiene una función específica sin embargo algunos autores dicen que hay linfáticos ahí que pueden ayudar en los mecanismos de defensa sin embargo eso no se ha comprobado ahora el problema de que cuando se inflama y se revienta y produzca la muerte no es tanto por el mismo aparato sino que las heces todo lo que hemos hablado ahorita el quimo todos esos restos de alimentos que se están moviendo por el intestino están llenitos de bacterias de todo tipo mientras están ahí no hay ningún problema no nos causan daño porque le estamos dando alimento tenemos mecanismos para protegernos y todo o sea está todo bien ahí ahora si revienta una parte del intestino y el apéndice puede ser tan bien como es parte del intestino todas esas bacterias se salen afuera del intestino en lo que es alrededor del intestino que es el peritoneo y produce una infección masiva que se llama peritonitis que es lo que te puede llevar al shock séptico y la muerte es por eso el peligro de que se reviente el apéndice por las bacterias que hay ahí adentro y dentro del intestino bien si porque yo en una explicación que me dieron me dijeron no es un órgano pequeñito que está pegado no tiene mucha importancia pero este cuando se le reventó a mi hijo o sea como dicen los médicos como dicen ustedes de mil vive uno si entonces a él le hicieron lavaje es algo como que si fuera es un ácido que rompe hasta la ropa les cuento que en dos ocasiones cuando él estaba drenando se le derramó en la ropa y le hizo la polera y le derramó y le derramó